Porto 360, apoio, compas, gás e energia, apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Como a gente vem acompanhando, a BR do Mar é tema de todo o setor portuário e setor marítimo. E para isso, eu converso com dois especialistas para que a gente possa entender o projeto e tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente. Meu primeiro convidado desta semana é o doutor Pedro Calmon, que fala diretamente com a gente de forma remota. Doutor Pedro, obrigado pela presença aqui com a gente, que prazer enorme te ter aqui no Porto 360. Imagina, Max, o prazer é todo meu estar não só com você, como com a professora Eliane Otaviano, que é um dos grandes ícones do nosso direito marítimo e portuário. É sempre um prazer discutir temas tão importantes para o nosso setor, ainda mais em um programa de tanta relevância quanto o que você é, capitania. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Minha segunda convidada desta semana é a minha madrinha, né? Chamo ela de madrinha porque me ensina muito dentro desse setor marítimo e portuário. A doutora Eliane Otaviano. Madrinha, obrigado pela presença aqui com a gente. Que prazer enorme te ter novamente no Porto 360. Máxio, sem palavras pra agradecer a oportunidade de participar desse programa, que é um momento muito especial para nós, principalmente nesse contexto da BR do Mar, estar com você e com o Pedro Calmontes, discutindo um tema tão relevante para o nosso país. Muito obrigada. Eu queria fazer um pequeno recorte ao programa de hoje, a um grande sindicalistas que nós temos no nosso país, que teve a passagem na última semana e fica aqui a dedicação deste programa, do Porto 360, desta semana para o Severino Almeida Filho. Um grande incentivador do nosso setor e que realmente nós queremos, de alguma forma, mostrar a nossa gratidão por tudo aquilo que ele fez pelo nosso setor. Então, fica aqui a nossa homenagem e a dedicação desse programa ao Severino Almeida Filho. Doutor Pedro, gostaria de começar pelo senhor falando da BR do Mar, né? A gente percebe que a BR do Mar é um projeto que a gente está discutindo há bastante tempo já, né? Ele vai para a Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta para o Presidente da República e tudo no Brasil, a gente demanda aí aproximadamente dois anos para que a gente consiga, pelo menos, passar uma lei de tamanha importância como essa. Eu vou pedir para que o senhor dê uma contextualizada na BR do Mar, primeiro, né? E da importância dela, para que depois a gente discuta pontos específicos desta aprovação que foi feita mais recentemente pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. Por favor, doutor Pedro. Muito obrigado, Maxwell. Antes de mais nada, gostaria de manifestar meu pesar pelo falecimento do Severino Almeida Filho, ex-presidente do Sindmar e da Contemaf, que foi um dos maiores, se não o maior líder dos últimos tempos no setor marítimo. Bom, e com relação à BR do Mar, ela, sem dúvida, é um projeto, na minha opinião, de extrema importância para o setor portuário e marítimo. Ele consegue unir ambos os setores ao trazer aspectos da cabotagem e também fomentando o setor portuário. Com algumas ressalvas que poderiam ser melhor exploradas, no meu entendimento, como os incentivos fiscais e desenvolvimento da indústria naval, eu acho que, realmente, a importância da BR do Mar é ímpar, pois o Brasil é um país de dimensões continentais. Hoje, a gente tem, a maior parte dos fretes, segundo as estatísticas, 65% é realizada por caminhões. E a cabotagem, ou seja, o transporte por mar entre os portos, ele corresponde a apenas 11%. Segundo os dados que o governo trouxe com essa BR do Mar, espera-se um aumento de até 40%, ou seja, um volume de contêiner transportado por ano entre os portos, que vai de 1,2 bilhões de contêineres de 20 pés para cerca de 2 milhões. E, sem dúvida, fomentando esse modal, ajudará a diminuir o custo de frete, aumentar a eficiência, fomentar emprego e também preservar o meio ambiente, porque, em termos ambientais, é muito menos poluente um navio do que uma quantidade enorme de caminhões percorrendo as nossas estradas. Uma estatística que acho bastante interessante, sempre trago, é de que 90% dos bens no mundo são transportados por navio. Ou seja, a gente ainda tem muito o que crescer, e projetos como esse, sem dúvidas, vão colocar o nosso setor no holofote positivo da mídia e fomentando o crescimento. Por fim, eu entendo que, aumentando o número de navios, aumentando a possibilidade de transporte, não só diminuindo o custo, também vai fomentar os empregos. Isso é bastante importante, porque o emprego gera renda, a renda, obviamente, vai gerar um desenvolvimento maior para o nosso país. Pedro, eu vou pegar a opinião da doutora Eliane Otaviano, porque, na verdade, eu percebo em muitos projetos, principalmente dentro do nosso setor, ele se inicia de uma determinada maneira e de um determinado tamanho, e aí ele vai esvaziando ao longo do processo. Nós tivemos dois impactos significativos, você falou em relação ao emprego, você falou em relação ao investimento, que foram vetados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o reporto e a questão, principalmente, das tripulações. E aí vai minha pergunta para a doutora Eliane. Doutora Eliane, quando a gente fala dessa relação do emprego, o emprego não tem que estar regulado pelo próprio mercado, o governo precisa interceder para regular situações como esta? Isso não pode, de alguma maneira, afugentar investimentos, uma vez que a gente já sabe a carência de mão de obra que nós temos dentro do nosso país? O que eu quero dizer com isso? Nós criamos uma obrigatoriedade para que haja brasileiros dentro dessas tripulações e determinados cargos específicos, mas corremos o risco, caso o setor se desenvolva, de não ter mão de obra suficiente para estar ocupando esses cargos e essas posições. Me parece que a gente cria problema para nós mesmos, ao invés de criar solução. Qual é a sua visão em relação a isso, doutora? É, Max, eu realmente... Os pontos que foram colocados por vocês são muito complexos. Primeiramente, com relação à intervenção do Estado na atividade privada. Eu entendo que, às vezes, é necessário, quando há alguns pontos falhos, em alguns setores, que não conseguem se desenvolver da forma mais adequada. E mais, o governo visa o desenvolvimento do país de uma maneira geral, a justiça social, há uma série, digamos, de objetivos, inclusive, que constam na Constituição Federal. E um deles é a competitividade. E mais, nós tivemos uma visão macro, projetos da envergadura do PR do Mar, eles não desenvolvem e criam empregos apenas para o setor marítimo e portuário. Vai muito mais além, porque, considerando que o modal marítimo e por vias navegáveis é o mais barato, é o mais sustentável, e sustentabilidade não só no sentido de não poluir o meio ambiente e atender os objetivos da agenda mundial, com relação à sustentabilidade, mas no contexto também de ser mais seguro. Dentro da sustentabilidade, está implícita a questão da segurança da carga e da vida a bordo. Então, sendo assim, projetos desta ordem impactam no custo de vida dos cidadãos, porque o frete diminui, há uma melhor prestação de serviço e, de uma maneira geral, a economia como toda é beneficiada. Então, essas, digamos, interferências do Estado na atividade privada, elas são pontuais, pelo menos nesse contexto, e no meu entendimento, são necessárias. Agora, a outra questão, esta questão relacionada à proporcionalidade dos marítimos, etc., ela é, sim, importante no meu entendimento, porque não é novidade para ninguém que o Brasil tem a maior carga trabalhista, uma das maiores do mundo, e, obviamente, que isso é um elemento integrante do custo do frete. Agora, é lógico, mais uma vez, em uma visão macro, é necessário, sim, preservar os empregos dos nossos marítimos. Mas há outros também fatores a serem considerados, e até no veto ficou bastante indicada essa preocupação, que, se mantivesse aquela proporcionalidade de dois terços que está no projeto inicial, haveria um impacto negativo. E eu concordo, inclusive, que, com a opinião do Calmon, nós andamos conversando sobre isso, e ele, inclusive, acredito que vá se manifestar a esse respeito, que vá ser mantida alguma proporcionalidade, não só com relação a alguns cargos, mas também com relação à tripulação em geral. E o projeto inicial, para alguns especialistas, e eu digo que depende muito do interesse, porque, na verdade, ela tem muitas faces, depende dos interesses, para alguns, e o veto também vai nesse sentido, impactaria negativamente, porque afetaria, aumentaria o custo, e talvez algumas embarcações de menores ou de menor custo, e alguns armadores, não viriam para o Brasil. Então, com relação à tripulação, seria isso. Agora, com relação ao reporto, você gostaria que eu comentasse agora, ou deixamos mais para frente, para não ficar muito louco? Não, vamos tratar do reporto, que depois eu quero pegar também a opinião do... Tá bom. Com relação ao reporto, o veto a esse benefício fiscal, ele foi recomendado pelo Ministério da Economia, com base em uma série de estudos, inclusive, no sentido de ser contra a extensão de regimes tributários especiais. Ele era defendido pelo Ministro da Infraestrutura, mas, enfim, nas justificativas do veto, foi destacado que essa proposição legislativa, ela incorria em alguns vícios, inclusive de inconstitucionalidade, e contrariava o interesse público. Por quê? Porque implicaria em renunciar em algumas... a arrecadação de algumas receitas, sem que houvesse apresentação de uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro, destas medidas, de certa forma, compensatórias. E outro argumento levantado também no veto é que os benefícios do reporto seriam muito amplos e delegariam um grau de subjetividade bastante complexo e que poderia haver algum tipo de desvio desses recursos para outros usos, o que seria, portanto, incompatível com os próprios objetivos do programa BR do Mar. Esse veto tem sido muito criticado, há, digamos, uma movimentação muito forte no sentido que seja derrubada essa sanção. Inclusive, o nosso querido amigo, o economista Gésner Oliveira, que é colunista da tribuna também, assim como eu, com muita honra, ele escreve um artigo que ele comenta um aspecto muito importante, ele diz que realmente esse veto, ele cria uma assimetria no mercado com os cortes a esses benefícios fiscais, distorções, e causa, digamos, distorções na estrutura tributária. Porém, apesar disso, ele entende, e eu também, que é possível uma projeção positiva no mercado. Porque, na realidade, como haverá demanda, os investimentos terão que vir. Agora, uma coisa muito importante, na minha opinião, é que o sucesso de um programa, ele não depende só de regulação e regulamentação. Ele depende também, lógico, regulação e regulamentação são fundamentais, mas a necessidade de um projeto desenvolvimentista e de políticas públicas que implementem, digamos, algumas medidas que não necessariamente através da lei. Então, o veto ao reporto, ela foi negativa? Foi, mas nada impede que sejam adotados outros programas, políticas públicas de fomento e desenvolvimento para atividade marítima e portuária. Ou seja, não vamos ter uma... Mesmo que esse veto se mantenha, vamos manter uma atitude proativa, uma atitude otimista, porque todo projeto, ele depende também, não só do Estado, do governo, mas do comprometimento de todos os players envolvidos. então esta é a minha opinião a respeito. Doutor Pego, depois dessa aula do doutor Eliane, em relação a esses dois temas, eu quero pegar a tua opinião também e quero dar uma pequena contribuição. Nesse mundo tão globalizado que a gente está vivendo, me parece muitas vezes que nós somos um pouco miúpes, a gente não está entendendo o que está acontecendo, principalmente do lado público. A gente ainda quer regular uma série de questões que muitas vezes são irreguláveis, se assim eu posso dizer. A gente acompanha inúmeras situações como o próprio Uber, vou falar aqui uma linguagem que todos possam entender, o taxista brigou muito para não ter o Uber, mas é uma coisa inevitável, isso é uma tendência mundial, global e assim sucessivamente. Por que eu estou fazendo essa minha colocação? Primeiro que eu acredito, francamente, que a gente vai ter um apacão de mão de obra nos próximos anos, fruto dessas novas funções que irão existir. Por exemplo, a gente está tratando aqui da BR do Mar, evidentemente que um projeto como esse vai gerar novos postos de trabalho, esses novos postos de trabalho estarão atrelados à tecnologia, é inevitável isso, e vão demandar também novas posições para capacitação e mão de obra. Por isso que me preocupa muito quando a gente começa a vincular uma coisa na outra. particularmente falando, vejo aqui muitos terminais e até propriamente o setor portuário marítimo se utilizando de mão de obra de outros países. A gente está no mundo globalizado, reuniões remotas e assim sucessivamente. Então, isso me preocupa muito quando a gente obriga uma determinada situação, que é a relação realmente das tripulações, e a gente não está olhando por trás do muro, capacitando cada vez mais para que haja demanda. e a contratação, ela vem fruto de bons profissionais. O profissional é bom, independe se ele é brasileiro, português, americano, jamaicano, ele é um bom profissional. O mercado quer esse profissional, porque ele é um bom profissional. Essa é a minha primeira colocação. A segunda é a relação do reporto, que a doutora falou e falou muito bem, doutor Pedro Calmon. Mas hoje, nós temos, nesta questão do reporto, um puxadinho da BR do Mar, que na verdade, o reporto foi incluído na BR do Mar em virtude de não ter sido prorrogado. E aí nós temos empresas que já tinham feito o seu plano de negócio que vão ser impactadas para investimento, principalmente maquinário, que é muito importante nesse mundo de automação que a gente está vivendo hoje. Não é só para os terminais, a gente está falando também do mundo do commodities. Então, eles serão muito impactados fruto de um dólar flutuando entre R$ 5,56. É uma insanidade isso, para investimentos, para que a gente possa se autodesenvolver. Nós vamos deixar de ser competitivo, doutor? Marcos, a sua pergunta é bastante interessante. Eu entendo que o veto ao programa do reporto, em que pese ter sido realmente um puxadinho dentro da BR do Mar, talvez não tenha sido a melhor solução. digo isso do ponto de vista prático. Como a doutora Eliane muito bem expôs e com a didática que é ímpar, é quase única dela, na verdade, a razão de veto foi não só a abrangência que foi, no entendimento do presidente, na sua razão de veto, era ampla e poderia ser mal utilizada. E aí eu faço um parênteses, eu acho que quem tem que verificar, quem tem que fiscalizar a utilização de benefício é a Receita Federal. Então, para mim, essa razão, tecnicamente, não se sustenta. Mas a questão... Um pequeno recorte, se eu me permitir. Por que a gente tem essa mania no Brasil? Eu vou chamar de mania mesmo, de fazer lei para vetar quem está errado. A gente não faz lei para quem está certo. A gente sempre está olhando o lado errado da coisa e não beneficiando quem está correto. Então, eu acho que é um pouco incoerente. achando que vai haver desvio, que vai haver uma utilização indevida. A gente sempre olha o lado errado da coisa. Eu acho que o senhor foi muito feliz na sua colocação. Será que essa mudança de mindset também do lado público não tem que existir no nosso país? Ou seja, parar de penalizar quem é o correto? Eu concordo 100% com você. Justamente, entendo que os incentivos fiscais são concedidos pelo governo para que seja bem utilizado. E aqueles que mal utilizam devem efetivamente ser punidos com todo o rigor da lei. Sempre defendi isso. E com relação ao reporte, especificamente, existe essa questão que para mim não se sustenta. Agora, existe outro aspecto que é a lei de responsabilidade fiscal. E que, segundo, está na razão de veto e, sinceramente, não cabe a mim analisar especificamente esse aspecto da lei de responsabilidade fiscal. O medo de todo governante no Brasil é a lei de responsabilidade fiscal. A partir do momento em que, no passado, tivemos um presidente ou uma presidente que foi impeachmada por ter pedalado, vamos dizer assim, como foi falado à época. Então, hoje em dia, qualquer problema que se tem, lei de responsabilidade fiscal. Então, é muito mais, de certa forma, conveniente para o executivo em simplesmente vetar, sabendo que isso pode voltar para o Congresso e, dentro do Congresso, acabar sendo derrubado esse veto e, com isso, passar o projeto. Eu, sinceramente, como eu falei, acho que o programa de incentivo fiscal, tal como o Repórter, é fundamental para fomentar desenvolvimento e possibilitar a requalificação, modernização, aumentar a capacidade de trabalho, gerar maior eficiência nos portos e, obviamente, a consequência disso tudo é a redução de custo para todos que reflete na população de modo geral. Lembrando que todo incentivo fiscal é passado diretamente ou para o contratante ou para o consumidor final. Então, no nosso caso do Porto, a gente está falando, basicamente, embora a gente trate também de cabotagem, agranéis líquidos, sólidos e todo tipo de carga, mas a maior parte que isso entende-se é, obviamente, commodity e container. Então, vai ser repassado para a população de modo geral essa, entre aspas, perda de incentivo. É muito importante a gente ter em mente que, em 2004, quando foi criado o reporto, a gente tinha uma situação nos nossos terminais portuários muito diferente do que é hoje. não existiam muitos portêneres, aqueles guindastes chip to shop, aqueles guindastes enormes. Não existiam muitos portêneres no Brasil. Você importava um, tinha dois a cada terminal, um a cada terminal. Uma ineficiência incrível. Hoje em dia, existem muitos portêneres dentro do Brasil e o equipamento desse custa em média de 10 milhões de dólares até 40 milhões de dólares, dependendo do tamanho, dependendo do seu tipo. Então, quando você vai fazer uma importação, você considera, como você muito bem expôs, variação cambial. A gente só compra é dólar ou euro. E hoje o dólar está a 6, o euro está a 7, 8, sei lá, independente disso. São valores muito grandes. A carga tributária nossa já é alta. E imagine uma carga tributária alta calculada sob o valor do dólar, ou seja, é mais alta ainda. Então, eu entendo que é extremamente importante o programa de incentivo fiscal, benefícios fiscais, seja reporto, no caso do Repetro, também, para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Então, é uma pena, no meu entendimento, ter ocorrido esse veto. Mas, como eu falei, esse veto pode vir a ser derrubado, esse pode ter sido um veto político, no sentido de não se discutir a lei de responsabilidade fiscal. Simplesmente o Executivo vetou. E aí, o Congresso cabe a ele fazer essa análise legislativa, análise legal do veto, e pode até acabar derrubado. Existe um movimento parlamentar muito grande nesse sentido. A própria Frente Parlamentar de Logística do Congresso já se manifestou no sentido de que é favorável a derrubar esse veto. Então, é bem possível que isso vá ser derrubado, óbvio, a gente está especulando. Mas eu entendo, tal como a doutora Eliane muito bem expôs, que investimentos não deixam de ser feitos porque não há benefício. mas o custo fica mais alto para o usuário final e, em última análise, a nós, a população, e também, obviamente, a celeridade desses investimentos são muito menores, porque você tem que fazer dinheiro para gastar o dinheiro. E isso, obviamente, também acontece com todo o empresariado. Então, o crédito está difícil, não é tão simples você ter crédito no mercado ou você ter crédito com os bancos, seja nacional e internacional e, obviamente, tem um custo disso tudo. Então, eu só acho que deixar de haver investimento é difícil, mas eu entendo que haverá uma desaceleração nesses investimentos e um aumento no custo total que vai ser repassado para nós. Pedro, eu concordo com você em muitos aspectos e, francamente falando, eu entendo que essa questão do repórter não pode ser uma questão política. Nós estamos aí atraindo uma série de investimentos para dentro do nosso país, principalmente dentro do setor portuário e a gente não pode mostrar, principalmente para esses investidores, essa tendência que está no DNA do Brasil de mudar a regra do jogo toda vez que o jogo está em andamento. Eu sempre costumo comentar, as pessoas sempre falam sobre isso, sobre esse exemplo que eu dei, que em certa oportunidade eu li, que aqui no Brasil o jogo é basquete, você está ali no garrafão para fazer aquela cesta decisiva quando o juiz apita, diz que você está com a mão na bola e o jogo mudou, agora não é mais basquete, é futebol e dá pena ao tipo adversário. Então é mais ou menos assim que funciona no nosso país em relações como essa. A gente fez um desgaste e gastou um tempo enorme com a aplicação do reporto dentro da BR do Mar na expectativa de aprovação desse incentivo e, na verdade, ele foi vetado. Eu acho que a gente deu um passo para trás, talvez para que possa haver o equilíbrio, como você disse, fiscal, evidentemente, para que não haja a responsabilização do presidente da República. Então a gente fica patinando, eu costumo dizer que a gente enxuga gelo no nosso país. Doutora, a senhora tem essa percepção também, foi um veto político, não só a questão do reporto e quanto às tripulações e perspectivas de embarcações ou construção de embarcações com aprovação do BR do Mar no nosso país. como é que a senhora está olhando isso e acredita que realmente esse projeto da forma como ele foi aprovado vai definitivamente impulsionar esses pilares que são não só o emprego, mas também a indústria naval no nosso país, doutor? Máximo, realmente, inclusive eu enxergo um contrassenso, porque se o programa ele tem como objetivo, principais objetivos, incentivos da concorrência, competitividade, ampliação da oferta, melhoria na qualidade do serviço e o incentivo ao investimento, está, inclusive, na lei como um dos objetivos e o próprio desenvolvimento e ainda o desenvolvimento da indústria naval e o emprego, o incentivo à formação, à capacitação e à qualificação do marítimo. Ora, se esses são objetivos fundamentais na lei, estes dois vetos, de certa forma, contrariam, estão em contraposição aos próprios objetivos fundamentais da lei. O reporto, ele era a mola propulsora do desenvolvimento e é o que você disse, inclusive, mudar a regra do jogo no meio do caminho, mais uma vez, isso afasta a credibilidade, afasta o investimento estrangeiro, afeta a nossa credibilidade, a nossa segurança jurídica, estão falando de segurança jurídica, que, inclusive, também é um dos objetivos do projeto. Então, vários empresários já estavam se movimentando e você, inclusive, conhece bem o setor, Máxio, para investir no Brasil e agora, no meio, digamos assim, no meio não, no final do processo, o veto ao reporto põe por fim talvez muitas destas iniciativas. Eu, particularmente, acredito que, se o reporto foi vetado, eu quero ter uma visão otimista que outros programas dentro de políticas públicas já estejam sendo pensados até melhores que o reporto, mas sabendo o quanto o Brasil demora, talvez, para implementar determinadas medidas e mais, em sendo ano de eleição, isso me preocupa, seria muito mais adequado dentro, inclusive, dos pilares do próprio programa que o veto ao reporto não fosse feito, ainda mais com esses argumentos, que é o que você disse, já está pensando em desvio de recurso, isso não é uma preocupação que se deve pensar, deve-se pensar na geração de emprego, no desenvolvimento, no status do país, no comércio internacional, na competitividade, mas, enfim, o veto foi baseado na posição do Ministério da Economia, deve ter, digamos, alguns, vamos considerar que devem haver motivos muito sérios que talvez não tenham sido exposados para este veto, e mais uma vez, eu tenho uma posição otimista que talvez haja outros programas melhores ainda que devam ser implementados, mas por urgência, porque essa demora, sem dúvida nenhuma, pode afetar e comprometer a própria finalidade do projeto. Com relação à questão das circulações, algumas questões importantes que eu gostaria de considerar. Como eu disse, primeiramente, aquele contrassenso, na medida que o programa tem como um dos seus objetivos primordiais incentivar a formação, capacitação e qualificação de marítimos nacionais, ao mesmo tempo, veta a proporcionalidade de dois terços. O veto presidencial, ele destacou que essa proporcionalidade, eu até comentei anteriormente, aumentaria o custo para as embarcações e afetaria os interesses dos armadores, etc. Ok. Mas, então, como cumprir, então, o objetivo de incremento da indústria naval e de capacitação e de formação, formar marítimos para quê? Mais marítimos se eles não vão ter trabalho? Essa é uma preocupação. Outra preocupação que alguns especialistas mencionam é que com essa medida haverá a desnacionalização do trabalho. e os sindicatos estão se movimentando de uma maneira bastante eficiente para tentar derrubar esse veto. E alguns, inclusive, têm mencionado que a inexistência dessa obrigação legal vai causar desemprego no setor. mas, de certa forma, haverá, sem dúvida nenhuma, um impacto negativo nesses benefícios sociais e a grande preocupação é que os nossos marítimos brasileiros sejam contratados por estas embarcações, mas em condições bastante precárias, principalmente com o fenômeno o que acontece, similar ao que acontece às bandeiras de conveniência. Os navios que usentam bandeira de conveniência, estes navios não oferecem condições dignas de trabalho. Então, esta é uma das preocupações. Não estou dizendo que os navios de bandeira de conveniência vão atuar na cabotagem, porque essa é uma outra questão, serão adotados bandeiras de conveniência. Estou fazendo apenas uma análise uma analogia ao que acontece com as condições de trabalho destes marítimos a bordo de embarcações estrangeiras e que há uma série de denúncias de trabalho em condições análogas à escravidão, enfim. Então, esta é uma preocupação e não é só essa a preocupação, é que mais de 80% dos acidentes na navegação acontecem por erro humano e as condições de trabalho a bordo são fundamentais para a segurança da navegação. Então, há que haver essa visão macro, porque o marítimo, quando ele é bem tratado, ele tem condições de trabalho adequadas, o nível que se espera da prestação de serviço, logicamente, é outro de quando há condições precárias. E se nós estamos com um projeto desenvolvimentista, bons marítimos em boas condições fundamentais. Então, essas são as considerações que eu teria a mencionar com relação a esse estímulo ao desenvolvimento da indústria naval brasileira e condições do trabalho dos marítimos. Eu fico com a impressão que, quando o projeto BR do Mar foi lançado, o setor ficou muito motivado com o projeto. Esse projeto, ao longo do tempo, vem sendo esvaziado até a sua aprovação agora. E eu percebo um descontentamento bastante grande por parte de muitas pessoas. É uma pena, porque, na verdade, as pessoas e o mercado ficam muito motivados, geram uma expectativa gigantesca, e, infelizmente, no final, a gente não consegue atender essas expectativas que são colocadas inicialmente. Doutor Pedro, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria te perguntar, você que atende o mercado e tem uma série de empresas já pensando na BR do Mar, está valendo como é que as empresas já podem se beneficiar desta nova lei? Está tudo certo, tudo redondo, a partir de hoje já está valendo ou não? Ainda temos dificuldade para a implementação da BR do Mar no nosso país. Max, bom, o primeiro aspecto, o que vale nem sempre está valendo. Então, obviamente, foi publicada, vale, já está em vigor, sobre todas as alterações legislativas que ela trouxe, 9432 e demais, só que muitos aspectos da lei da BR do Mar é passível de regulamentação, seja por ato do Poder Executivo, seja por uma regulamentação específica através de decreto, ou seja, é uma lei que vai ter a sua discussão durante muito tempo ainda, no meu entendimento. Não vai ser de fácil aplicabilidade, de imediata aplicabilidade, sobretudo nos benefícios que, tecnicamente, a BR do Mar traz. Fazendo um pouco de... Retroagindo um pouco no que você falou sobre essa questão de apagão de mão de obra e desenvolvimento profissional, eu entendo que é muito importante, a BR do Mar, nesse sentido, trouxe elementos muito importantes em que, como eu acabei de falar, ainda ser passível do ato do Poder Executivo para regulamentar, mas ela traz a obrigatoriedade que muitos já deveriam existir, a obrigatoriedade de disponibilização de vaga para estágio embarcado dos alunos egressos dos cursos de ensino profissional marítimo. Ótimo exemplo. Quando você falou em apagão de mão de obra e mão profissional, a gente tem que lembrar da nossa fase de 2008, 2010, 2012, quando tivemos o boom do setor, principalmente do setor offshore de óleo e gás. Em meados da década de 90, a nossa maré mercante sofreu, entrou em coma, vamos dizer assim, ela quase morreu. Ficou de uma situação extremamente difícil, para não dizer outra palavra. No entanto, com o incentivo, depois das leis 97, 442, 9537, as leis de regulamento de tráfego ao quadriário, voltou o fomento, no meu entendimento. com o boom do óleo e gás, nós começamos a aumentar a nossa quantidade de embarcações no Brasil operando em águas gestionais brasileiras. E esse fato, no meu entendimento, trouxe uma necessidade de mão de obra. É verdade, no início, em 2008, talvez, existia uma falta de mão de obra especializada, sobretudo especializada, sobretudo de oficiais de manhã mercante. existia aquela época RN58, que dizia que, para obter autorização de trabalho, era necessário ter uma proporcionalidade, mas não especificava. Depois, veio a RN72, trazendo essas proporcionalidades que, de certa forma, até hoje existem, com exceções feitas pela RN42 de 2020, que alterou a RN6, que copiava, mais ou menos, a RN72. Mas isso diz por quê? Porque, quando começou a manhã mercante a crescer de uma forma significativa no Brasil, e essas proporcionalidades são importantes para fomentar o emprego, houve um boom de formação de oficiais de manhã mercante. Antigamente, você formava 30, 40 oficiais de manhã mercante por ano. Depois, você passou a formar 150, porque houve um boom, uma discussão, um aumento salarial, e aí começou a se formar. é necessário ter conhecimento prático, até porque o oficial de manhã mercante só pode ser formado depois de ter feito sua praticagem a bordo, seja seis meses para os de máquina e um ano para os oficiais de náutica. E você tinha muito problema em disponibilização dessas vagas. Ninguém queria colocar um praticante a bordo, ou ninguém, é muito forte. Não eram todas as empresas que fomentavam isso e que colocavam um praticante a bordo. E, nesse aspecto, acho que a BR do Mar foi muito feliz em trazer essa alteração, dando essa obrigatoriedade de disponibilização de vaga. Como eu falei, a gente não sabe ainda como é que vai ser essa disponibilização, porque a lei diz que é obrigatório e diz que o ato do executivo poderá dispor sob o quantitativo mínimo. Mas, legal, eu sou a favor dessas proporcionalidades, mas, como falado antes, a proporcionalidade tem que ser clara. Você tem que saber o que está sendo disposto na lei, você tem que entender, porque o capital, seja nacional, seja estrangeiro, que quer investir no país, ele precisa de segurança jurídica, ele precisa de clareza, e não a interpretação de cada autoridade, de cada servidor, que vai interpretar de uma forma. A gente tem que, na minha opinião, a gente tem que tirar um pouco essa visão maniqueísta que existia entre capital e trabalho, que o empresário só quer acabar com o trabalhador ou que o trabalhador só quer o mal da empresa. Eu acho que não é mais assim que funciona. Desde Santo Agostinho, que já ia contra esse bem e mal, o maniquismo, eu entendo que o investidor, ele quer fomentar, óbvio, ele visa o lucro, mas ele fomenta o negócio, fomenta o emprego. O empregado é que dá segurança. Então, assim, hoje existe um equilíbrio de interesses, que com isso é, obviamente, necessário a visão do Estado de intervir para que possa auxiliar essa cadeia produtiva, não deixar nenhum lado nem o outro ser extremamente benéfico. Mas eu entendo que a BR do Mar, em que pese ter essas dúvidas sobre vigência, como vai ser regulamentada, quando, ela já está em vigor, sem sombra de dúvidas, e alguns preceitos já podem ser aplicados. Isso que, sem dúvida, fomentará o surgimento de novas empresas, de novos, vinda de novos navios para o Brasil, aumento, com isso, sim, da necessidade de mão de obra, fomento ao emprego, fomento à praticagem, ou seja, a formação de novos marítimos. Isso, sem dúvida, para mim, é muito importante. E esse é o principal elemento da BR do Mar, tirando, claro, fomento à economia e ao próprio desenvolvimento do setor. Acabei de falando, depois dessa aula dos dois, eu saio com a nítida impressão de que a BR do Mar, apesar de ser uma lei federal, ela vai depender da interpretação de uma série de agências e órgãos do nosso governo, como a gente já está habituado dentro de outras questões. A gente não tem uma clareza muito grande destas leis e aí a gente fica suscetível às interpretações e aí a gente precisa esperar cenas dos próximos capítulos. Eu, numa reunião na semana passada com um grupo de americanos, eles me perguntaram a respeito das questões legais aqui no nosso país e eu falei que a gente é um país republicano, democrata, monárquico, socialista, capitalista. Então, você precisa se adaptar a todas essas situações para que você possa conseguir navegar no nosso país quando você está olhando para o investimento. Doutor Eliane, muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente. Madrinha, eu adoro bater papo Obrigada, meu querido afilhado, meu amado afilhado. Eu adoro bater papo com você, sempre aprendo e espero que você volte o quanto antes aqui no Porto 360. Será sempre uma honra. Doutor Pedro, obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, sempre enriquecedor aqui estar com você e a gente aprende e aprende muito. Acho que, de alguma forma, a gente conseguiu levar informação, informação de qualidade em relação a esse projeto que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte chamada BR do Mar. É verdade, Marcos, eu agradeço a você o convite e só faço uma parte, quem tem que aprender somos nós com a professora Eliane, que é a nossa grande doutrinadora, que fomenta a academia, o desenvolvimento, não só, a gente está falando aqui da BR do Mar, mas tinha que ter a BR da doutora Eliane, a BR da MLOL, porque ela fomenta o estudo acadêmico, que, se não fosse ela, talvez teríamos mais defasagem, mas, sem dúvida, ela é uma das grandes fomentadoras da academia, assim como você, através do seu programa Porto 360, que, através de uma linguagem muito objetiva e muito clara, sem esse juridiquei chato, leva para a população em geral e, sobretudo, para as pessoas envolvidas, o conhecimento e a possibilidade de discussão das matérias ligadas ao Porto e, obviamente, ao direito marítimo de modo geral. Muito obrigado, Max, parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. Pedro, você me deixou muito emocionada, porque... Eu agradeço. Eu não agradeço. Eu nada seria sem o seu apoio, Pedro, um dos nossos melhores professores, incentivador da minha carreira, seu pai, o escritório de vocês, os maiores escritórios do país, reconhecido internacionalmente, e o Max, esse meu querido amigo, meu afilhado, com esse programa maravilhoso de uma audiência especialíssima e qualificada. Então, eu só tenho a agradecer. Estou parcialmente emocionada. Muito obrigada. Você quer saber quem é a doutora? Pode ir lá no site da tribuna, na coluna Opinião, procura o meu nome lá, Maxwell Rodrigues, escrevi um artigo chamado A Madrinha das Madrinhas, que aí você vai conhecer um pouco a respeito do trabalho da doutora Eliane. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360 Apoio Compas Gás e Energia Apoio Institucional Apoio a a a a a Legenda por Sônia Ruberti